Serra da Boa Esperança O bonhaco de uma criação No coração de quem vai No coração de quem vem Serra da Boa Esperança Meu último empenho Arco levando saudades Saudades deixando Murchas carimbas na serra Bem perto de Deus Oh minha céu Eis a hora do adeus Vou embora Deixa a luz olhar No teu luar Padre meus Levo da minha cantina A imagem da serra Sei que Jesus Não castiga O poeta Que erra Pois os papas erguem Por que rimamos tão bem Os nossos olhos Com os olhos de alguém Que não vê Serra da Boa Esperança Não tenhas receita Não tenhas receita Ei De levar tua imagem Com a graça de Deus Com a graça de Deus Na minha serra Eis a hora do adeus Vou embora De levar tua imagem De deixar-nos Vai lá no teu luar Padre meus Amor 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 Amor